Saudações amigos, queremos desejar-vos um abençoado sábado hoje, o sábado do Senhor, e como sempre digo, santifiquemos-no nas nossas conversas, em tudo quanto façamos, santifiquemos o sábado. Agora, gostaria de falar convosco sobre o reavivamento, porque estamos a viver nos últimos dias, e o reavivamento é uma obra que tem de se fazer antes da volta do Senhor, e esta obra tem sido negligenciada. Eu gostaria de falar convosco então sobre este reavivamento, porque falamos de tudo o resto, mas um reavivamento de piedade, de verdadeira piedade, é o que está a faltar. Agora, nós podemos ver o que está a passar no mundo, nós vemos o despertamento no mundo, daquilo tudo, perdão, de tudo o que está a acontecer, que nos mostra que Jesus está muito prestes a voltar. Mas, também tem de haver um despertar espiritual. Deus mostrou-nos, desde o começo da chamada pandemia, Covid, muitas coisas nos têm sido reveladas, muitos eventos finais, que nos guiam à volta, nos levam à volta de Jesus. Mas, de certa forma, meia parte de nós, como pregadores da verdade presente, ficamos ali encalhados. Estamos agora fora do equilíbrio, desequilibrados. Digamos, nós acertamos ao lado do alvo. E agora parece que todos só querem falar daquilo que está a fazer o Klaus Schwab, o que as Nações Unidas estão a fazer, o que o Biden está a fazer, o que o World Economic Forum está a fazer, o que o Man of Sin is wearing, o que está a fazer o Fórum Económico Mundial, o que está a vestir o Papa, o que é que ele está a fazer. E esquecemos-nos que tem de haver um reavivamento antes da volta de Jesus. E é sobre isto que eu gostaria de falar com vocês. O reavivamento não acontecerá simplesmente assim, da mesma maneira. Não se acordarão um dia a dizer que está a ter um lugar, um reavivamento. Ok? Todos nós, digamos, perdemos-nos no caminho. E o nosso foco tem sido, e onde passamos a maior parte do tempo, tem sido a ver o que está a passar, as notícias. E a maioria dos Adventistas do Sétimo Dia estão somente a procurar vídeos que partilhem estas notícias. Eles só querem ouvir o que o Man of Sin is doing, só querem saber, só querem ouvir aquilo que está a fazer o Homem do Pecado. O Fórum Económico Mundial. Friends, God has already shown us, right? Mas meus amigos, Deus já nos mostrou. God has shown us the mark of the beast is coming. Deus mostrou-nos, já nos mostrou que a marca da besta está a chegar. Digital currency is coming. E o mesmo com a moeda digital. Financial slavery is coming. E também o escrevimento financeiro. Disease... Escrevidão financeira, perdão. Disease are coming. Doenças que também estão a servir. More poisons are coming. E mais venenos juntamente com isso. The shutting down of the grid is coming. O fechamento, digamos, o fechar o... The power. A eletricidade. All these things. A food crisis is coming. Tudo isto, incluindo uma crise alimentar. God has shown us that already. Deus já nos mostrou que isso tudo está a chegar e bem próximo. But the present truth preachers, all of us are just remain right there. Keep digging, digging, digging for news. Mas, praticamente, todos nós pregadores da verdade presente, ficamos ali encurralados, só à procura, à procura das notícias. Are those news going to revive you? Será que essas notícias vos reviverão? Nos reviverão? Now, I'm not saying not to do it, not to share what's happening. Eu não estou a dizer para não fazer, para não partilhar isso. But, friends, the majority of us just waste so much time. Mas, meus amigos, a maioria de nós perdemos tanto tempo. Looking for news to share. Procura de notícias para partilhar. We come news channels now. E agora virámonos, tornámonos notícias, um canal de notícias. Ok? What about the gospel of Jesus Christ? Mas, o que dizer, então, do Evangelho de Jesus Cristo? O que dizer de um reavivamento? O que dizer da preparação para a volta de Jesus? É disso que precisamos. Nós já sabemos o que está para vir. Nós sabemos aquilo que os jesuítas estão a fazer. Deus já nos revelou isso. Nós temos de avançar daí, temos de sair desse lugar. Agora, nos dias de Jesus, João Batista, o que é que estava a acontecer nessa altura? O mesmo que se passa hoje em dia. Os romanos, eles estão a trazer opressão sobre o povo. A pôr opressão sobre o povo. Os romanos e a igreja, eles tinham as pessoas em opressão. Tanto os romanos, Roma, como a igreja, mantinham as pessoas sob opressão. Slavery to the people. Slavery to the people in the days of Jesus. Escravos do governo e da igreja, no tempo de Jesus. E então, as pessoas querem alguém que lhe entregam. Então, o povo queria alguém que os libertasse. The people wanted Christ to deliver them. E por isso eles queriam que Cristo os libertasse. From total control of the Romans and the church. Libertá-los do controle total que Roma e a igreja tinham sobre eles. Now, listen. Did you see anywhere in the gospel Jesus said, Did you see what the Romans are doing? Did you see what this one is saying? Did you... Have you seen any of that? Será que vocês viram, vocês já viram na vida de Jesus, aquilo que nos é revelado na Bíblia, Jesus é dizer, Ah, vocês já viram o que está a fazer o governador Roma, o que está a fazer este e aquele na igreja? Jesus... Ou mesmo João Batista a passar tempo. Mesmo quando tentaram envolver Jesus em questões políticas, Jesus não o fez. Jesus, o que ele estava a fazer simplesmente era a missão que Deus lhe deu. Agora, no livro de Marcos, capítulo 1, Marcos, ele descreve-nos Jesus como um homem de ação. E descreve-nos Jesus entrar logo em ação. Vejamos isto cuidadosamente. Marcos, capítulo 1. E aqui descreve-nos, diz-nos que Jesus começou o maior reavivamento na história desta terra. Ok, Marcos, capítulo 1. Marcos 1. E a mensagem de Jesus, até João Batista, foi a repenção do reino de Deus. A mensagem de Jesus e de João era, Arrependei-vos porque o reino de Deus está às portas. E essa é a mesma mensagem que nós temos de pregar hoje. Essa é a verdade presente para nós. As pessoas estão a dormir. Os líderes estão a dormir. Ted Wilson lançou um vídeo dizendo que nós temos de pregar e... O que? A convocação. Ted Wilson, ele tem uma... Seu há pouco uma pregação, ele a chamar para uma santa convocação. Agora, vocês já ouviram ele a iniciar algo? Ou serão somente palavras vazias? São palavras vazias. Ele não fez nada. Ele não convocou, não chamou as pessoas para uma... Uma noite, toda uma noite de oração. Nada. Se ele fosse sério no que ele está a dizer, ele chamaria as pessoas, convocaria as pessoas para arrependimento. e passar uma noite inteira de oração. E isso, você não fazia isso. Mas ele não fez isso. Ele apenas pregou palavras vazias, mentiras. E as pessoas são tão malas. E as pessoas não pensam. A simplesmente mandam o ouvido a dizer, olha o que o pastor Ted Wilson está a dizer, o que é que ele está a fazer. Não faz sentido. Desde que ele disse, ele fez essa posta, essa mensagem, há três semanas atrás que eu vi isso, ainda não aconteceu nada. Mesmo aqueles que estão a dizer, olha o que o Ted Wilson está a dizer, a chamar o Mário Santo da Convocação, mesmo aqueles que enviam o vídeo e que dizem, olha o que o Ted Wilson está a dizer para te chamar o Mário Santo da Convocação, não se tem visto nada. Ora, escute a um homem agora que está sério sobre o revivimento. Mas agora preste atenção a um homem que está bem sério em relação ao revivimento. Lembrem-se daquilo que Jesus disse, façam o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Agora vejam como Jesus começou o maior revivimento no escopo da história humana. Vejamos então como é que Jesus começou este maior revivimento na história desta terra. Vamos lá. 32, 33, 34. E que nos diz, E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demónios, porém não deixava falar os demónios, porque o conheciam. 32, 33, 34. Uhum, 35. Não, ok, peraí, peraí, peraí. Então, vocês veem Jesus um homem de ação. Então, estamos aqui a ver Jesus um homem de ação. Não é só falar e não fazer nada. Jesus foi um homem de ação. E a Bíblia diz que as pessoas vinham até ele para buscar a cura. Jesus estava prestando Jesus pregava e curava durante o dia todo e à noite. Agora vejamos o que ele fez. Vejamos o que nos diz o versículo 35. O que ele fez. Lembrem-se que ele trabalhou o dia todo. E a noite toda também. Isto é revivimento. Vejamos o que nos diz o versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto para fazer o quê? E ali orava. E ali orava. A Bíblia então diz que ele se levantou bem cedo de manhã e orou. Agora, todos os estudiadores da Bíblia eles estão de acordo que ao estudar esta passagem eles estão de acordo que Jesus acordava entre as três e as seis da manhã para orar. Isto é revivimento. E podemos ver noutras traduções na qual nos diz que Jesus acordou muito cedo de manhã. Na última vigília da noite. Entre as três e as seis da manhã. E a Bíblia diz-nos que o que é que ele fazia? Ele orava. Então ele trabalhou trabalhou o dia todo e também à noite. E depois só um pouquinho para dormir e depois logo a seguir. Se queremos revivimento e se a igreja quer um revivimento e se o Ted Wilson quer um revivimento na igreja eles têm de iniciar dar início a uma oração de uma noite inteira de oração. Se ele está a fazer um apelo a uma convocação Santa ele primeiro tem de retirar os homossexuais da igreja e todo o mundanismo e toda aquela formação espiritual que ele trouxe e toda aquela formação espiritual que ele trouxe para a igreja ou ajudou a trazer para a igreja senão todas aquelas palavras que ele diz são vazias e não haverá revivimento se eles não atuarem se eles não agirem não haverá revivimento. Então, amigos vamos ver o que Ellen White diz agora. Vejamos então o que nos diz Ellen White. Isto encontra-se esta passagem do Grande Conflito uma vez o Grande Conflito em português página 464 também mas é o online eu não sei a página no livro antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra haverá entre quem? Entre o povo do Senhor tal revivimento da primitiva piedade como não tem sido testemunhado desde os tempos apostólicos. Então, antes de Jesus voltar haverá um revivimento de verdadeira piedade primitiva piedade como não tem sido testemunhado desde os dias apostólicos. Meus amigos quando os discípulos receberam o Espírito Santo o que é que eles estavam a fazer no aposento alto? Oh, eles estavam em discussão Have you seen what World Economic Forum is doing? Have you seen what Biden said? Have you seen what Tucker Carlson said? Será que eles estavam a fazer? tu viste o que é que o Biden está a fazer? O que é que a Ordem o Fórum Económico Mundial está a dizer? O que é que eles estão a planear? O que é que o Tucker Carlson ele está a dizer? Será que é isso que eles estavam a fazer? mas eles estavam a viver no tempo em que essas coisas estavam a ter lugar não é verdade? Eles estavam a viver sob a opressão romana ou a escravidão romana mas será que era isso que eles estavam a discutir quando estavam no aposento alto? Friends, we need to wake up temos de acordar amigos and we need to come back to the Word of God e temos de voltar à Palavra de Deus Notice everybody is sharing what this one is doing what that one is saying but when it comes to the Word of God nobody shares it Presta atenção aquilo várias pessoas montando pessoas a partilhar o que é que eles estão a fazer o que é que eles estão a fazer o que é que vai ter lugar neste dia naquele dia mas quando falo mas em relação à Palavra de Deus ao reivivamento não se tem tantas dessas partilhas Vocês sabem quantos vídeos eu recebo a dia olha olha ouve o que é que este está a dizer ouve o que é que ele está a fazer mas não recebo nunca recebo nunca recebi nenhum vídeo em relação ao que é que Deus está a fazer e o que é que ele irá fazer está prestes a fazer está na altura do revivamento está na hora de ter reuniões de vigílias de noite está realmente na hora de termos orações orarmos a noite inteira está na hora de tirar o tempo do trabalho e orar deixe-me partilhar uma citação mais também da Ellen White encontra-se em mensagens escolhidas um reavivamento da verdadeira piedade entre nós eis o que é isso a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades e qual é que deve ser a nossa preocupação a nossa primeira ocupação será buscar o revivamento da verdadeira piedade entre nós diz-nos que é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades e a mais urgente a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades será que o Cláudio Schwab diz a nossa necessidade a nossa maior necessidade será que o Cláudio Schwab ou a escravidão digital é a maior das nossas necessidades será que a fome que está para vir é a maior das nossas necessidades leiamos novamente o que está aí a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades é o reavivamento de verdadeira piedade entre nós diz-nos então que é a primeira nossa primeira ocupação será que buscar esse revivamento não é o que eles estão a fazer não é o que os Illuminatis estão a fazer não é o que os Jesuítas estão a fazer a nossa primeira ocupação a nossa primeira obra é o reavivamento e no livro de Joel nós podemos ver isso é o que nos diz nos últimos dias o livro de Joel deve ser reavivado e como é que então o Ted Wilson pode chamar para uma santa convocação mas não fazer nada e as pessoas vão continuam a partilhar os vídeos e não fazem nada nós temos de fazer chamar apelar para essa convocação de passar a noite em oração temos de fazer o apelo para uma semana inteira de oração tiramos a semana toda do trabalho deixemos o trabalho de lado por uma semana e vamos para e bom seria ir para a montanha para um monte isolado e começar a orar e pedir pelo Espírito do Deus vivo e a maior parte destes canais simplesmente estão à procura de notícias para partilhar com as pessoas a Bíblia diz em Apocalipse falando de nós isto é o que Jesus diz de nós Apocalipse 3 vejam o que Jesus diz de nós sim nós sabemos tudo o que está a passar à nossa volta e nós dizemos que estamos bem e aqui o que nós dizemos em Apocalipse 3 17 mas eu digo que eu sou rico Jesus diz mas você diz que você é rico onde é isso aqui Revelations 3 verso 17 oh estou no 2 perdão eu estava a ler no 2 desculpem 17 revelations 3 17 então o que é que nós dizemos desculpem as minhas páginas estavam desculpadas isto é o que Cristo diz de nós como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta de Jesus como o dizes rico sou somos nós nós sabemos tudo aquilo que o Klaus Schwab está a dizer nós sabemos o que nós sabemos o que estão a planear somos ricos nós sabemos aquilo que o Klaus Schwab está a dizer nós somos estudantes de profecia nós somos estudantes de profecia nós sabemos aquilo que está a vir então nós somos ricos nós temos tudo também Jesus continua então ele diz rico sou como dizes rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta não nos falta nada porque nós sabemos tudo estamos enriquecidos nós estamos preparados para aquilo que está para vir temos tudo mas Jesus ele continua e não sabes que és um desgraçado nós sabemos tanto nós conhecemos os Illuminati mais do que eles próprios se conhecem nós conhecemos os Jesuítas mais do que eles se conhecem os próprios nós tornamos os melhores um canal de notícias melhor que a CNN mas prestem atenção porque temos atenção o que Jesus diz Jesus diz e não sabes que és um desgraçado e um miserável e pobre e cego e nu isto é o que Jesus diz nós somos cegos nós somos cegos se nós não fizermos nada em relação a este reavivamento então somos cegos somos seguidores cegos somos seguidores de Jesus cegos ou cegos seguidores de Jesus e vejamos o que ele nos diz agora no versículo seguinte Jesus falando e Jesus a falar uma vez mais ele está a falar para vós e para nós nós todos nós vós e nós que mantemos as pessoas só ali à espera para lhes dar notícias sem reavivamento e Jesus diz-nos agora no versículo 18 diz eu aconselho-te eu imploro contigo fazer o que? que de mim compres ouro provado no fogo porque compres de mim Jesus a falar não nos esqueçamos aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças então o que é que nos está a faltar? carry on e vestidos brancos para que te vistas o que é que nos falta? the righteousness of Jesus Christ estas vestes brancas vestidos brancos é a justiça de Jesus Cristo será que saber aquilo que o Fórum Económico Mundial está a fazer será que isso nos traz a justiça de Cristo? será que aquilo que o Papa diz ou está a vestir ou o que ele está a fazer nos dá a justiça de Cristo? ou o que os jesuíticos e os luminários e todos eles? será que são eles que nos vão dar a justiça de Cristo? não é isso que Jesus está a dizer Jesus está a dizer compra de mim é isso que Jesus está a dizer e vestidos brancos espera que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas então nós temos de buscar nós temos de ter a justiça de Jesus Cristo e é isso que está a faltar na igreja tem nós não se pode simplesmente dizer vamos ter uma santa convocação e não fazer nada é verdade está na hora de termos uma santa convocação então se vamos então ter esta santa convocação não podemos ter com o grupo LGBT que continuam nessa vida não são aqueles que querem sair mas que continuam nessa vida e continuar no mundanismo temos de nos levantar e lutar contra isso deixe-me agora continuar com o próximo versículo não era para ir aí mas deixe-me versículo 19 eu repreendo eu repreendo e castigo a quem a todos quantos amo se pois zeloso e faz o que arrepende-te a nossa missão agora é chamar apelar as pessoas para o arrependimento quando João e Jesus eles pregavam as pessoas pensavam que estavam santas será que se está a ver estes pregadores prominentes a chamar as pessoas para o arrependimento nós temos de nos arrepender temos de nos humilhar e arrepender diante de Deus e essa é a verdade presente para os nossos dias não é só o Fórum Económico Mundial está a fazer esta é a verdade presente de Jesus diz-nos para nos arrependermos Versículo 20 Jesus diz és que estou à porta e bato ele está a bater nas nossas portas a chamar-nos ao arrependimento para nos arrependermos Mas aqui está a condição nós temos aqui a palavrinha se que é a condição se alguém ouvir a minha voz Mas como é que nós vamos ouvir se todos nós os pregadores estamos só a falar do Cloud e não estamos a chamar as pessoas ao arrependimento se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e eu comigo e é isso e é isso que precisa ter lugar esta é a verdade presente então vejamos o que é que Jesus nos diz nestes versículos finais este último versículo também é a verdade presente porque é que não apelam as pessoas para deixar o pecado de lado esse é o arrependimento verdadeiro deixarmos os nossos caminhos pecaminosos de lado versículo 21 ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu como eu venci diz Jesus e me assentei com o meu pai no seu trono quem tem ouvidos oi seu que o Espírito diz às igrejas então Jesus diz se queres vencer tal como eu venci Jesus diz ele diz também podeis vencer como é que Jesus venceu somente ver as notícias o que é que se está a passar Jesus passou horas e horas e noites inteiras em oração para que assim pudesse vencer o inimigo nós não venceremos nunca a batalha sem oração nós não teremos a vitória sobre nossos vícios nosso pecado sem oração então nós temos muito a aprender de Cristo porque ele diz assim como eu venci assim como eu venci ele é o nosso exemplo ele é o nosso exemplo se queremos vencer e nós só poderemos nos sentar no trono com ele se vencermos nós podemos nós podemos saber tudo conhecer tudo o que os globalistas estão a fazer podemos conhecer todas as palavras que ele está que ele está a sussurrar mas não sabemos como vencer vencer o que? o pecado então temos de vencer o pecado temos de nos arrepender e estamos a falar de nós todos nós temos de nos arrepender e o verdadeiro arrependimento é quando deixamos ao pecado de lado quando nos fechamos do pecado uma vez mais Jesus é o nosso exemplo ele diz tal como eu venci então nós não conseguiremos vencer nada de nós próprios nós não conseguiremos vencer nada simplesmente sabendo o que os globalistas estão a fazer é bom saber o que eles estão a fazer porque Jesus diz-nos vigiai e orai mas se o foco for só isso e passarmos horas e horas a ver o que eles estão a fazer e simplesmente também passar horas e horas a ver as notícias quer dizer que nós perdemos a nossa direção e está na hora de voltarmos para o lugar para o caminho estreito nós já iniciamos sessões de oração e vigílias e com a graça de Deus nós continuaremos a fazer isto até os dias como um grupo que se formou a fazer momentos especiais de oração e horas à noite e cedo de manhã e gostaríamos que fizessem isso também consiga algum grupo formem um grupo e reunam-se e comecem a orar e estudarem a palavra pedir a Deus que tire de nós o nosso pecado arrependendo-nos diante de Deus e pedir a Deus uma porção dobrada do Seu Espírito é isto que nós vamos fazer nós falamos muito mas não fizemos nada está na altura de ação como diz a palavra como alguém chamou a atenção amigo nos chamou a atenção a palavra oração é hora mais ação não é como Jesus fazia ele orava e ele depois põe em ação ok meus amigos Deus abençoe que a senhora vos abençoe meus amigos Deus abençoe Deus abençoe